O senador Luiz Carlos Heinze, por exemplo, protocolou nesta semana um projeto de decreto legislativo para suspender a homologação assinada pelo presidente Lula, que demarcou a terra indígena em Vicente Dutra. O senador está conosco aqui na Jovem Pan News para explicar o que acontece a partir de agora. Senador Luiz Carlos Heinze, seja muito bem-vindo. O senhor protocolou esse projeto? O problema sério reiniciou agora, no último dia 27 de abril, quando o presidente Lula assinou seis decretos de expropriação de terras. Nós temos decretos no Acre, Alagoas, Ceará, Amazonas, Goiás e no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, 711 hectares, no pequeno município de Vicente Dutra, foram expropriados de 70 famílias de produtores rurais. E mais, Vicente Dutra tem apenas 5 mil habitantes. E o coração desta pequena cidade é um balneário, que tem uma área de lazer que atrai turistas de toda a região. Neste balneário tem também 192 cabanas, os moradores da região, que passam verão, inverno, nesse balneário que tem em Vicente Dutra. Então, foi expropriado 192 cabanas no balneário e 711 hectares e 70 famílias de produtores rurais. Então, esse abuso começou a acontecer e é um alerta aos produtores rurais brasileiros. Isso já começou e agora nós temos que estar atentos. Eu já entrei, nesta semana, na última sexta-feira, com um projeto de decreto legislativo, tentando sustar o decreto do Presidente da República. É difícil, mas vamos pegar a força da Câmara e também do Senado para derrubarmos esse decreto presidencial. E mais, o prefeito da cidade, o prefeito Rossato, os vereadores da cidade, os sindicatos de trabalhadores rurais, mais a Farsul e Fetag, estão hoje tentando montar uma ação para que possam se defender do governo federal que expropriou 70 famílias que não têm para onde ir. Imagina, um hectare de terra não é indenizado. A terra lá custa, então, de 30 mil reais por hectare. Fora a vida dessas famílias que estão há dezenas de anos em cima das terras. Então, a preocupação é essa com o Balneário, mas principalmente com as 70 famílias de produtores rurais que foram expropriados pelo decreto do Presidente Lula, sem pagar absolutamente nada, a não ser as benfeitorias.